Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês essa base da Avon, essa base 3 em 1 da Pau Stay, que é uma base compacta, ela vem assim, 18 horas de duração. É a última que faltava pra mim experimentar, né? Eu tinha a outra versão, a versão mais antiga, agora ela tá com uma nova fórmula, que agora ela é Pau Stay, antes era só base normal, e ela promete 18 horas de duração. As minhas clientes sempre perguntam assim, ah, eu quero uma base que eu passe e não preciso passar mais nada. Então essa daqui, ela tem o efeito de pó, base e corretivo. Eu comprei a cor 320, que eu vou testar aqui com vocês, ó, não usei ainda, pra ver se é a minha cor certinho, tá? Eu acho que é, e vamos ver se ela vai durar essas 18 horas mesmo. A minha pele já tá limpa, então vamos experimentar. Resistente à água, fala que não transfere. Eu tenho a pele bem oleosa. As bases da Avon, que eu tenho passado, na minha pele ela não fica tão sequinha como eu gostaria, não. Sempre tenho que passar o pó. Essa daqui eu vou tentar não usar o pó, porque como ela é 3 em 1, eu espero que ela fique bem sequinha na minha pele. Não vou passar nada, hoje eu não vou passar creme nem nada, porque eu gosto de passar o hidratante, né, ou protetor solar antes da base. Como eu vou testar a durabilidade dela, então sem influência de nada, então só vai ser ela. Vamos ver, vamos testar aqui, ó, a cor. Essa aqui, ó. Parece um pouco escura. Não acho que ficou perfeita. Olha, ficou muito boa. Olha. Vou passar de um lado e depois eu passo do outro. Ó, aqui já tirou as marquinhas que eu tenho de espinha. Como corretivo, vamos ver, né, aqui, ó, nas minhas olheiras. Aqui, ó. Desculpa. Não, tá bom, você só não vai usar mais, ué. Eu vou usar. O Juan pegou a escova dele, o Juan pegou a escova de dente dele e tá escovando a boca do boneco. Cadê, Juan? Aqui, ó, escovando o dente do boneco com a escova. Ai, se Juan. Então, gente, ó, eu tô vendo aqui, eu acho que agora eu acertei na cor. Ficou certinho, ó. Tá fazendo um lado e o outro, a gente vai parar. Tá. Nossa, a cobertura dela é linda. A minha pintinha aqui. Só para a gente ver, né, esse cobrilho. Bom, gente, olha, eu tô aqui com a luz natural da minha janela e a luz da ring light aqui. E eu acho que ficou perfeito no meu tom. Nossa, eu acho que agora eu escolhi a cor certa. Tá, tô olhando aqui no espelho, acho que dá pra usar só ela, não vai precisar de corretivo nem nada. Perfeito, adorei. Assim, nem parece que eu tô usando base. Bem leve, confortável na pele. Maravilhosa, tô adorando já. E agora, vamos ver, vou esperar ela secar um pouquinho. Ó, mas olha um lado, tá vendo, ó, que eu tenho as manchinhas, eu tenho manchinhas do outro lado, vocês viram? Ó, de um lado e do outro. Ficou linda, adorei. Pronto, já passou uns minutinhos e agora, com o papel, ó, limpinho, vou passar pra ver se ela transfere. Ah, transferiu um pouco, não sei se aqui ainda tá molhado, mas talvez seja o excesso, né? É, transferiu. Mas aqui, ó, não saiu. Talvez seja o excesso dela, né, porque minha pele é oleosa. É, ó, saiu bastante. Não sei se tinha que esperar secar mais. Bom, eu vou passar agora no rosto todo e vou esperar mais um tempo pra ver se ela seca bem, pra ver se ela vai transferir ou não, tá? Vamos lá. Ó, vou passar aqui. Nossa, mas ficou tão natural, gente, que parece que eu não tô passando nada. Se ela durar na minha pele, eu tenho certeza que essa vai ser a minha preferida, porque, tanto pela aplicação, de ser fácil a aplicação, e já vinha a espondinha, que eu fiquei, não ficou brilhosa, que eu odeio quando fica muito brilho na minha pele, de não precisar passar o corretivo também. E é ótimo pra quem não sabe se maquiar, né? Que não precisa ficar usando muitos produtos, que realmente, três em um. Tô linda, linda. Agora vou esperar ela secar um pouquinho mais e já faço o teste com a água. Bom, esperei alguns minutinhos aqui pra gente testar de novo. Aqui, deixa eu passar o papel, né? Passei, ó, nos dois lados do rosto. Cobre bem, gente, uma abertura... Nossa, é bem leve, nem parece que eu tô usando nada. Agora, vamos lá, esse lado aqui já tá mais seco. Saiu bem pouquinho. Vamos ver se é o outro lado que eu passei um pouco depois. Ah, bem pouquinho, bem menos. Eu acho que tem que esperar ela secar bem, pra não encostar. Aqui na testa já sai um pouco mais, porque minha pele é oleosa, né? Mas eu vejo que, olha, se eu faço isso, sai o excesso dela. Talvez seja isso, né? Mas a cor fica, tá vendo? Bom, pelo menos é o que eu tô vendo aqui, ó. Acumula um pouquinho nos olhos. Nos olhos, ela sai um pouco. Tava bem animada com essa base, tá? Assim, de não transferir, de não sair. Vamos fazer agora o teste com a água? Vamos correndo. Vou pegar até um papel novo aqui. Aqui no papel. Vamos secar agora. Não saiu, né? Eu encharquei, né? Tirei e passei bastante água. Caiu tudo. É, gente. Sempre sai mesmo, né? Mas, assim, vamos ver depois de seco, né? Engraçado. Parece que, assim, mesmo ela saindo, ó, a cobertura ainda... Ah, tá. Deu uma clareadinha já. Já começam a aparecer um pouco as manchas que não estavam aparecendo, tá vendo? Então, ela sai mesmo com a água. Não é a prova d'água. E sai. E ela sai... Ok, né? Ó. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou retocar, né? Alguns pontos que saiu. Boa parte, ela ficou, olha. Tá vendo? Aqui não tá feia a minha pele. Isso que eu gosto... O que eu gosto das bases da Avon, que mesmo elas saindo, elas não ficam feias, gente, né, pele? Por mais que, ó, você dê uma clareada assim, ó, não parece que mexeu, não sai do lugar. Isso eu acho muito legal da Avon. E, por exemplo, ao longo do dia, outras bases que eu experimentei, tá muito feia, gente. Quando ela vai saindo, quando bate a água, ela não fica legal. Fica muitas marcas, né, da... Mas a da Avon, não. Então, eu vou retocar. E, olha que são agora. É duas horas agora. Eu tenho umas coisas pra fazer hoje. Então, eu vou tentar ficar o máximo possível. Vou retocar só algumas partes aqui, ó, pra gente ter certeza de que ela vai... Tá vendo, ó, como some? Ela camufla muito bem as minhas manchinhas. Ai, gente, a minha relite atacou agora. Ela não tem cheiro, tá? Aí, eu tive que mexer aqui no nariz. Ela acabou saindo também um pouco. Mas não dá pra perceber. Isso que eu acho legal das bases da Avon. Que por mais que ela saia... No papel, ela fica muito bonita ainda. Ela continua muito bonita na pele, sabe? Vou fazer uma maquiagem bem leve. E já mostro pra vocês como que vai ficar, né, o resultado dela com a maquiagem. Não vou passar pó, porque como ela é 3 em 1, ela já é base, pó e corretivo. Eu só vou passar o rímel, arrumar a sobrancelha e passar alguma coisa no lábio, tá? Então, eu vou finalizar e já mostro pra vocês. Lembrando que eu não passei pó, não passei nada. É só a base mesmo. Passei só um pouco de blush. Eu fiz um delineado só pra completar a maquiagem e os cílios. Só isso que eu usei. Passei umas sombras nos olhos. Então, vamos ver a durabilidade dessa base até o fim do dia, tá? Vou ficar o máximo que eu conseguir com ela e vou ver como que ela ficou, tá? Então, é isso. Beijos e até mais tarde. Voltei, gente. Gente, deixa eu ver aqui. Voltei. Olha a minha cara de cansada. Já são 9 horas da noite. 9 e meia. 9 e meia. E a maquiagem está assim. Eu achei que ficou muito boa. Saí um pouco de matriz de remite. Tive que, né, soar o nariz. Mas eu tô me sentindo muito bonita ainda. Mesmo com a carinha de cansada. Eu achei que não marcou tanto. Olha. Não sei se eu brinco já está incomodando. Eu já vou tomar um banho agora. E vim mostrar pra vocês como que ficou. Eu achei que ficou muito boa, gente. Assim, ela transfere um pouco. Hoje o dia também estava muito quente. Ó, tá. Tô brilhando. Ela vai transferindo, sim. Um pouco mais transfere. Tá vendo, ó? Tá marronzinho aqui. Mas super confortável na pele. Ó, tá vendo, ó? Muito confortável. Não parece que eu tô usando nada. Tem base que é um pouco mais pesada. Essa eu achei super leve. Olha, não fica feia na pele. Ela continua no lugar. É só se mexer assim mesmo que ela sai. Tá vendo? Tá vendo, ó? Se esfregar assim, ela sai. Mas se a gente fizer só assim, ó. Aí só sai a oleosidade da pele, entendeu? Por isso que eu gosto de fazer só assim. Que aí só sai a oleosidade e fica a marquinha dela. Eu gostei muito. Já é uma das minhas favoritas, assim. Acumulou um pouco no olho. Mesmo eu passando a sombra, eu achei que acumulou nos olhos. Não sei se vai dar pra ver nessa câmera. Eu vou virar a câmera pra mostrar pra você. Então, ó. Ela... É que eu tô olhando no espelho ali. Ela acumulou um pouco aqui, ó. Nos olhos. Vou mostrar tudo pra vocês, ó. As perfeições. Eu achei que ficou bem bonito. Eu achei que a câmera traseira ficou melhor pra mostrar pra vocês, ó. As manchinhas já começaram a aparecer. Tá vendo? Testa. Bolho. Aqui saiu tudo, porque eu tive que... Açoar o nariz, né? Aí passa o papel, ó. Aqui no nariz saiu tudo. Que é o normal, que é o que sai mesmo. Porque eu tenho muita... A gente ataca, né? Durante o dia. Aí eu acabo tendo que suar o nariz. Mesmo ela tendo saindo um pouco, não fica feia na pele. Porque eu já usei base que ela vai marcando, vai acumulando. Ela sai fora do lugar. Essa não. Ela fica mesmo na pele, no lugar onde a gente passou. Ela só sai se você esfregar. Mesmo. E fazendo assim, a gente só tira a oleosidade dela. Tá vendo? Deixa eu voltar pra outra câmera. Então é isso, gente. No geral, é uma base muito bonita. Ficou muito bonita. Gostei bastante. Dá pra usar tranquilo no dia a dia. Não vai te deixar feia. Porque tem base que vai passando o tempo, vai passando as horas. E a base deixa a gente feia com marca de ruga. Essa não ficou. Ah, eu adorei por causa disso. Porque não ficou as marquinhas de ruga. Assim. E o restante não é da maquiagem, né, gente? Ó, o blush saiu, né? Porque por cima da base, ó. Essa marquinha aqui não tinha. Sobrancelha, ok. O delineador também, ó. O delineado tá ok. E a máscara pra cílios também. Está ainda tudo perfeito. Não saiu nada do lugar. Então, super aprovado, gente. Nossa, adorei. Adorei essa base. E vou recomendar muito pras minhas clientes. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de resenha de base. Agora que eu tenho todas as bases da Avon, eu vou selecionar aqui as que eu mais gostei e vou mostrar pra vocês, tá bom? E agora, sabendo um pouco mais sobre cada uma, sobre cada textura, eu acho que vai ficar até mais fácil de decidir qual que é a melhor, né? Então, se inscreve aqui no canal, deixa um like pra me acompanhar nos próximos vídeos. Ah, deixa aqui nos comentários se vocês quiserem que eu experimente algum produto, alguma coisa relacionada à maquiagem. Pode deixar aqui nos comentários que eu vou fazer o possível pra trazer aqui pra vocês, tá bom? Nada muito caro, gente, porque eu não sou rica, não. Mas tá bom. Beijos e até o próximo vídeo. Dá pra usar tranquilo, gente, que não vai ficar feio no final do dia. Nossa, adorei a Avon. Mas parabéns, super aprovado. Tchau.